Hum, é sempre muito triste ver alguém partir jovem, mais triste ainda é ver alguém que partiu no auge da carreira quando conseguiu alcançar aquilo que tanto desejava. Então nesse vídeo vamos conferir 16 famosos do Brasil e do mundo que partiram jovens demais no auge da carreira. Curte, comenta, bloco social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar o vídeo pelo Tupac Shakur, ele que é considerado um dos maiores rappers norte-americanos de todos os tempos. Ele faleceu assassinado no auge da carreira aos 25 anos, em 1996, quando era uma febre nos Estados Unidos. Até hoje não se sabe ao certo quem matou por quê. Bom, até hoje ele tem muitos fãs no mundo inteiro. Tem também nessa lista uma grande banda brasileira que muita gente não esqueceu e que não será esquecida tão facilmente. Mamonas Assassinas. Eles faleceram no auge quando dominavam as rádios e os programas de TV no Brasil em março de 1996, após um acidente de avião em Guarulhos. Mas até hoje, muita gente não esquece e lembra com carinho. Nessa lista, a gente traz também o Kurt Cobain, um dos maiores roqueiros de todos os tempos. Líder do Nirvana, ele tentou por algumas vezes tirar a própria vida e conseguiu, aos 27 anos de idade, em 1994. Mas até hoje, suas músicas, suas melodias e letras são consideradas algumas das melhores da história do rock mundial. Tem também em nossa lista um grande cantor, compositor, letrista brasileiro, o Cazuza. Ele nos deixou super jovem. 32 anos de idade, em 1990. Codinome, beija-flor, exagerado. Várias músicas são lembradas até hoje. Cazuza foi vítima da AIDS, mas sua música vai ecoar aqui no Brasil e no mundo por muito tempo. Nessa lista, um grande galã do cinema mundial que partiu super jovem. James Dean, em 1950, 55, ele tinha conquistado o mundo e era uma das maiores estrelas do cinema mundial. Até hoje é, faleceu vítima de um acidente de carro, aos 25 anos de idade, em 1955. E seus filmes ainda são curtidos até hoje. Cristiano Araújo era um dos maiores ídolos da música sertaneja em 2015, quando faleceu aos 25 anos de idade. Em junho daquele ano, vítima de um acidente de carro, quando voltava para casa depois de um show. Até hoje, muita gente que gosta da música sertaneja lamenta a morte desse grande artista. Nessa nossa lista, uma estrela infantil do cinema mundial. Heather O'Rourke estava no auge. Era Carol, da trilogia de Poltergast, um dos filmes de terror mais assistidos da história do cinema. Ela tinha 12 anos em 1988, quando faleceu. Somente após sua morte é que os médicos descobriram que ela tinha problemas intestinais que poderia ter sido salva. John F. Kennedy, ex-presidente americano, ex-namorado, dizem, de Marilyn Monroe. Ele faleceu assassinado aos 46 anos, em 1963, no Texas. E muita gente lembra dessa morte até hoje. Não se sabe ao certo quem e por que matou o ex-presidente católico, um dos poucos dos Estados Unidos. Gabriel Diniz era um cantor forrozeiro, sertanejo, que encantou o Brasil com sua Jennifer. Pois é, ele partiu aos 28 anos de idade, em 2019, vítima de um acidente de avião. E até hoje é lembrado por fãs e amigos da música com muito carinho. E vai ser lembrado por muito tempo. Tem também nessa nossa lista, Marilyn Monroe, que muita gente diz que era amante do presidente John Kennedy. Até hoje, sua morte é cercada de muitos mistérios. Ela foi encontrada morta aos 36 anos de idade, em 1962. E até hoje é considerada uma das mulheres mais lindas da história do cinema. Duvida? Eu não duvido. Nessa nossa lista, outro grande nome, dessa vez da TV brasileira. Osmar de Matos, muita gente dessa geração atual, contemporânea, talvez não saiba, mas ele foi um dos homens mais fotografados do Brasil nos anos 70. Faleceu vítima de acidente de carro aos 22 anos, em 1980. Fez Dancing Days e várias novelas brasileiras daquela década. Tem também nessa história, Ayrton Senna, um dos maiores ídolos, bom, do Brasil e, por que não, do mundo. Piloto de Fórmula 1, faleceu jovem, 34 anos, em 1994. E como esquecer aquele domingo, 1º de maio de 1994, na pista de Imola. Um grande brasileiro, um grande ídolo do esporte mundial. Tem também nessa nossa lista, o ator global Domingos Montanier. Muita gente recorda que ele acabou falecendo aos 54 anos de idade, em 2016, durante uma pausa nas gravações da novela Velho Chico, da TV Globo. Ele partiu, mas até hoje, muita gente o considera um dos maiores atores da história da TV brasileira. Que pena, partiu no auge da carreira. Quem também nos deixou, bom, a nossa patroa, nossa rainha do arrocha, a rainha do sertanejo, rainha da sofrência, a cantora Marília Mendonça faleceu aos 26 anos de idade, em 2021. Muita gente lembra daquela tarde triste e aquele acidente de avião que deixou o país inteiro morto. E a gente não vai esquecer tão fácil dessa grande cantora. Se não vai ser fácil esquecer a Marília Mendonça, também não vai ser esquecer o Paulo Gustavo. O humorista, ator, roteirista, fez muita coisa legal. A Hermínia, de Minha Mãe é uma peça, ele que fez o Vai Que Cola e vários programas, nos deixou aos 42 anos, em 2021, vítima da Covid-19, depois de ter tirado tantas gargalhadas do povo brasileiro. O mesmo eu posso dizer dele. Kaique Luna, ator, humorista, fez muita coisa legal na Globo, no Multishow, foram muitos. Vários os personagens, como esquecer a Baby. Só quem sorriu com esse ator, lembra dele com muito carinho, como a gente lembra. Pois é, Kaique partiu aos 42 anos, em 2021, vítima de câncer. Todos eles no auge, todos eles vão fazer falta por muito, mas muito tempo. Tem alguma recordação deles? Conta aí no bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.